O que é que eu tenho a falar sobre o financiamento de campanha de produtos? Para aqueles que eventualmente saem, se houver alguma questão física, como é que funciona o sistema hoje? O financiamento de campanha, que está regulado ali em 2015 e 4, que é ali nas edições, no artigo 23, que estabelece que pessoas físicas poderão fazer atuações de dinheiro, com estimados de dinheiro, para as empresas vitorais, vai ter sempre disposto de verdade. Essa situação, ela tem um limite de 10% dos bens oferidos pela pessoa no ano fiscal anterior. O artigo 60 da Constituição Federal, a Constituição do Parágrafo V, estabelece que a matéria constitucional de proposta de vinda remitada ou a vinda publicada, não parecia objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa, salvo e ganho, é o ano todo. Então, vocês lembram que eu falei que essa é a proposta do Eduardo, Eduardo, Eduardo. O índio foi levar em rola à semana, no dia 26, e foi remitada. No dia seguinte, apresenta o Pedro da Manóra, redimente a oia e apresenta o homem que foi apavada. Então, a deputada entraia com o Comandante de Segurança. Mas, no momento em que ela for... No momento em que ela for... No momento em que ela for, se ela... E ela quer, ela precisa, se a ajuda passa para a segunda votação na Câmara, depois ir para o Senado e só tem mais duas votações. Caso ela consiga ultrapassar essas três votações e seja provocada, na Câmara, haverá um vício formal de origem. Porque a tramitação da PEC violou o ato de 60 para a 5ª Constituição Federal. Então, em matéria de pensamento de campanha, é muito provável que a situação de 5ª não tenha impunxado. Porque o Senado está se movimentando muito. E toda essa informação da Câmara do Estado é bem provável que o Senado sombra muitas modificações.